A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Irmão José, em um livro Vigiai e Orai, nos diz o seguinte Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava as margens de um lago. Participe conosco, ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Programa Uma Bandeira para o Futuro Continua Irmão José Jesus curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos e repartia o pão. Estamos começando o nosso programa entrevistando Ricardo Sardinha, músico, compositor, cantor e palestrante. Hoje nos falará de Jesus nas canções, para que possamos aproveitar e falar desse nascimento e comemorar o nosso Natal. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Ricardo Sardinha. Suas saudações aos nossos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Nós vamos hoje conversar um pouco, mais uma vez, sobre a arte, a arte da música, a arte do canto. Isso é muito bom e interessante. E o tema é Jesus nas canções. Isso é muito comum na Igreja Católica, onde há um longo conjunto de peças corais, tedéons, com referência a Jesus. E também na Igreja Evangélica, que é muito interessada em musicalidade. Mas no Espiritismo, agora, é que estamos cuidando um pouco mais disso. E o povo? Como é que o povo vê Jesus? Me permitam, eu não sei cantar, mas vou fazer um esforço aqui, para mostrar a vocês Jesus na música popular. É uma valsa, chama-lhe Mimi, de Uriel Magalhães, essa valsa. Em um momento, o cantor disse, o cantor expressa, o eu lírico da poesia. Ele diz o seguinte... Num portento de alegria, Deus teve uma ideia um dia, e pediu com santa pena que eu lhe trocasse amor por Santa Madalena. Oh, não, não! Eu respondi chorando. Fica clara na relação popular de Jesus com a Madalena. Vai ter aproveitado aí no cinema, ultimamente, aquele filme ficou famoso. Mas Jesus é interessante, porque ele é quase uma espécie de manual da completude filosófica do mundo. Tudo ele está presente, em qualquer lugar ele está presente. Isso é muito bom, porque também está presente do Espiritismo, como o nosso entrevistado de hoje, o Sardinha, vai falar conosco sobre essa questão, vai cantar para a gente. E Jesus vai estar presente hoje também na canção. Isso é interessante. Espero que vocês gostem. Sardinha, suas salvações? Boa tarde, boa tarde, Fátima, boa tarde, Sueli, boa tarde, professor. Boa tarde, queridos ouvintes. É uma alegria imensa estar aqui de volta, mais uma vez. E hoje eu acho que vou cantar mais do que falar. Acho que essa é a ideia. É. Vamos aproveitar então. Vamos aproveitar. É. Isso mesmo. A gente está falando então, aproveitando o mês de dezembro, lembrando cada vez mais de Jesus. E Jesus nas canções, ele aparece muitas vezes, né? Sim, sim. Na verdade, essa é uma palestra que eu tenho feito. Recentemente eu fiz várias vezes. Normalmente chega essa época do ano, as pessoas pedem para a gente falar sobre Jesus. Normalmente quando as pessoas me pedem a fazer uma palestra, pedem para inserir músicas. E eu não lembro exatamente qual foi o centro, ano passado ou retrasado, não sei se foi um discípulo de Jesus, que eles me encomendaram, vamos dizer assim, uma cantata de Natal. Ela falou, Sardinha, fala o mínimo possível e canta. Seleciona músicas sobre Jesus. Lógico que eu não consigo fazer as coisas sem estabelecer uma certa lógica, sem estabelecer uma certa linha, né? Não cantar por cantar, eu acho que a gente perde, né? Então, nós selecionamos algumas canções que estão nessa palestra, são 14 ao todo, para a gente fazer aqui hoje ao vivo, né? Cada uma com seu papel, com seu momento na palestra. É lógico que como são algumas selecionadas, pode ser que a gente pule alguma linha de raciocínio. Lembrando que elas estão disponíveis lá no SoundCloud. E eu botei na internet também, se alguém tiver interesse, me procure, que estão lá, para quem quiser baixar. Eu gravei em violão e voz mesmo em casa, né? Também o pessoal pediu. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho de Jesus, porque ele veio de alguma forma. Então, se ele veio... Pois é. Essa canção, eu tenho um carinho especial por ela e pessoal, porque o próprio Luiz Antônio Milé, que me ensinou a tocar na casa dele quando eu tinha 17 anos. Então, eu guardo essa tarde, que foi uma tarde histórica para mim, né? A gente está lá conversando com ele. E é uma canção que traz a genialidade do Milé, né? Mostrando o impacto da vinda de Jesus. Principalmente nas frases finais, né? Quando ele fala, né? Agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Como o amigo dizia, era para acalmar os aflitos e incomodar os acomodados. É. É. Ele veio, pão da vida, a luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos, sem espadas. Toda noite, sem estrelas, ele ilumina. E as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Mas nos trouxe a sua paz. Mas nos trouxe a sua paz. Belíssima canção, né? E realmente toca porque, como você falou, essas últimas frases aí mexem mesmo com a gente, né? É verdade. Bom, e aí Jesus veio, e o que que ele fez? É, na verdade, eu acho que o Kardec, ele é muito sábio na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro parágrafo da introdução, quando ele diz que sobre Jesus, né? Se fala sobre os milagres, sobre os acontecimentos, sobre diversas coisas e o ensino moral. E ele diz que os quatro primeiros itens são objetos de controvérsia, ou seja, são discutidos, né? Até hoje, se você entra num assunto Jesus histórico, você vai ter as teses mais diversas. E é um assunto que não é da alçada do Espiritismo. Mas o ensino moral, sim. Inclusive, o livro do Augusto Cury, que falou uma coisa interessante. Olha, se Jesus não tiver existido, tudo bem, o cara que inventou essas histórias, esses ensinamentos, é um gênio. Então, a gente não foi Jesus, foi Genésio? Genésio é um gênio, seja quem for. E o ponto, né, quando se fala no ensino moral, mais importante, onde se colecionou a maior parte dos ensinos, foi o Sermão do Monte. Que há historiadores, inclusive, que dizem que não foi um evento único, que foi, na verdade, uma coletânea de ensinos que eles, nas escrituras, colocaram como um evento único. Isso é um detalhe. O que importa é o que está ali. E essa próxima canção, que a dupla Tim e Vanessa talvez seja a canção mais conhecida deles, né? Uma composição do Tim Santos, descreve o que seria uma pessoa que estava vivendo naquele momento. Que ela se chama Aos Pés do Monte. Podemos cantá-la? Claro! Um sentimento me ronda Não sei dizer Tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadindo o meu ser Quero ser manso Ser lindo Ser justo E pobre de espírito ser Sua palavra me sonda Me conta de um reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto As dores da alma que quer renascer Eu ouvi sua voz Seu falar Me encantou Quis seguir Quis seguir Caminhar Quis saber Pra onde vou Eis-me aqui Minha dor Sereno Essa música Essa música normalmente canta duas vezes, né? Mas pra gente aproveitar mais o nosso tempo aqui, a gente sabe... Essa música, ela é uma canção galega A melodia tem muito a ver, né? É A canção árabe Sim Me lembro Essa canção chamada Maria tem noção Tem noção E tem exatamente esse andamento, claro A melodia é outra, né? Mas parece que em encarnações passadas A gente pode ter passado lá pela Galicia Parece muita música galicia Maria É E aí a gente pensa, né? Ver que Jesus, né? Aos pés do monte Quanta coisa ele fez por lá, né? Inclusive o sermão da montanha Maravilhoso Que só o sermão da montanha já diz tudo, né? Pois é Mas isso tudo aconteceu há dois mil anos E que falar há dois mil anos? Eu acho interessante como essas canções se encaixam Porque Os ensinos de Jesus, se você olhar São extremamente simples e diretos, né? Não tem muita elucubração filosófica Na maioria, pelo menos os principais ensinos E nós dois mil anos depois Continuamos Marcando o passo Parece que a gente não Parece que eu ouvi isso ontem E está começando a tentar entender e discutir E a próxima canção do Eduardo Barreto Ela exatamente fala sobre isso Como se nós estivéssemos no monte até hoje É por isso que a gente colocou E a gente encaixa essas duas em sequência A gente ainda Continua querendo ouvir As palavras de Jesus Partindo diretamente dele Quando a gente já conhece Já sabe E só falta praticar Exatamente Jesus Tanto tempo Tanto tempo Já se Passou E ainda Estamos Aqui A repetir Velhas Lições Em Nosso Olhar A Mesma Amado Jesus Hoje Ainda No Monte Estás Esperando Por Nós E A Tua Voz Ainda Está No Ar Perfuma A Imensidão A Imensidão Mestre Divino Divino Mestre Acende em nós A imensa luz Do Do Teu Sublime Amor Amor Jesus Nossos passos Ainda estão Dois mil anos Atrás E ainda não Sabemos Onde ir E o que Fazer De ti Mestre Divino Nos ensina A viver E em ti Encontrar A paz Eterna Paz E realmente a gente pensa Ele disse Eu vos deixo a minha paz E ele trouxe mesmo Agora vamos pensar em Jesus Mais um pouco E quando eu penso em Jesus O que acontece? Pois é, cada vez se estuda mais Sobre o poder do pensamento O quanto o pensamento ajuda a nossa saúde E uma das coisas que nos faz nos sentir melhor É quando a gente pensa em algum amigo muito querido Pensa em alguém que a gente gosta muito Que nos faz sentir bem E quando esse amigo é Jesus Essa é a intenção do Willy Barros Que é lá de Minas Quando eu compôs essa canção Uma das que eu mais gosto É quando penso em Jesus Toda vez que eu penso em Jesus Meu coração se acende no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando A minha mente E o meu corpo Pareço flutuar Quando penso em Jesus Eu sinto paz Quando penso em Jesus Minha alma Se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos Se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo Vai crescendo Um sentimento diferente Puro Me enchendo Me elevando Transcendendo Transcendendo Todas as fronteiras E o mundo inteiro É alegria Colorido Como uma manhã de sol Quase grito De tanta felicidade E meu sorriso E meu sorriso Não demora A despontar Quando penso em Jesus Só quero amar Essa música é bastante interessante Porque quando penso em Jesus Tudo muda E nós vivemos falando Que o Natal Hoje Muito consumistas A pessoa esquece de Jesus Mas mesmo assim A gente percebe Que ele está no ar Mesmo que a gente vá Às lojas Mesmo que a gente Só pense Nas coisas materiais Presente para um Presente para outro Mas a gente sente Que Jesus está no ar Não é? E essa música Fala muito disso Porque a gente percebe Como a vibração Fica gostosa E como você vê Pessoas que durante o ano inteiro Não se movem Não se interessam Em ajudar o próximo Pelo menos nessa época Eu vejo vários Esse movimento Todos nós aqui Que temos Nossas atividades Normalmente tem aquela Campanha para adotar A criança Então você percebe Que as pessoas Se interessam No meu caso Me procuram Ah tem criança E pelo menos Que seja uma vez por ano É melhor que nada É melhor que nada Você vê esse movimento Esse mês Então esse mês De dezembro Ele é realmente Bem cheio Dessa imagem De Jesus Todo mundo Querendo ajudar Todo mundo Querendo se reunir Só isso Já é importante Mesmo que Durante o ano Ninguém se reúna Ninguém se fale Mas chega nesse mês Alguma coisa Atrai Isso é importante Muito importante É e a gente Percebe inclusive Que é um momento Em que a gente Também aproveita Para estar em família Porque no dia a dia Corrido Que infelizmente A gente vem vivendo No ano E os dias estão correndo Realmente Acho que o planeta Está querendo logo Se regenerar totalmente Que ele está assim Vambora Vambora E aí com isso Nesse momento A gente recebe Aquela graça De estar realmente Em família Com muitos Que já se Desencarnaram Mas a presença É forte E a gente aproveita Isso Para a presença De Jesus O tempo todo Afinal de contas Ele é A luz do mundo E eu acho Que a gente Tem que cantar A luz do mundo Eu ia sugerir isso Essa na verdade É a segunda música Que a gente canta Quando a gente Fala sobre a pergunta 625 Do livro dos espíritos Em que Na verdade A resposta Se olhar Nos originais Não é só Jesus É ver de Jesus Antes de se perguntar Quem é Jesus Essa música Faz essa pergunta Justamente Literalmente Faz essa pergunta Vamos plantá-la aqui Ouvi dizer Que precisamos saber Quem é Jesus 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 Ouvi contar Por entre as ondas Do mar Histórias de pescadores Homens tão sonhadores Que um certo homem De olhar sereno De olhar sereno Lançava o mundo Novo sentimento Quando falava Fazia brilhar Fazia brilhar Seus olhos azuis Quem é Jesus Quem é Jesus Vamos dar um pequeno intervalo E voltaremos já já Com a luz do mundo Programa Uma bandeira Para o futuro Programa Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Com as notícias E acontecimentos Do movimento espírita Apresentação Newton Leal Esse programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às quatro horas Da tarde E reprisado Quintas-feiras À meia-noite E aos domingos Às vinte e três horas Envie suas sugestões Por e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Programa Uma bandeira Para o futuro Estamos de volta Para darmos Prosseguimento Ao nosso programa Entrevistando Ricardo Sardinha Que é músico Compositor Cantor E palestrante O qual Continua nos falando Sobre Jesus Nas canções Na primeira parte Do programa Terminamos Falando Da Luz do Mundo E como ficou Tão apertadinho Para escutar Vamos cantar Mais um pouquinho A Luz do Mundo Lembrando que essa É mais uma das músicas Que a gente vai Volta Canta de novo Mas aqui A gente vai fazendo Lembrando também Que Os Olhos Azuis A música É uma licença poética Da Ana Cláudia Bittencourt Compositora da canção Eu brinco Pessoal às vezes Diz que ele tinha Olhos Azuis Que é para poder Rimar com Jesus Ouvi dizer Que precisamos saber Quem é Jesus Jesus Ouvi contar Por entre as ondas Do mar Histórias de pescadores Homens tão sonhadores E um certo homem De olhar sereno Lançava ao mundo Novo sentimento E quando falava Fazia Brilhar seus olhos azuis Quem é Jesus Como não saber Se ele é o pão da vida Como não saber Se ele é o sal da terra Como disfarçar Diante do seu olhar profundo Como se ele é A luz do mundo Como se ele é A luz do mundo E na verdade Como ele é a luz do mundo Imagina Como seria eu falar assim Jesus contigo Eu vou Dar essa mensagem Para alguém Jesus contigo Vai Vai e caminha Como é que é isso? Pois é Quando eu falo Sobre essa canção Que é uma das mais conhecidas E mais lindas Que eu conheço Que é composta Pelo Luiz Pedro Silva Paulo Com base num poema Da Alta de Souza Escografada pelo Chico E Como é bom ter um amigo Na hora de dificuldades Até brinco com as pessoas Eu não sei se algum de vocês Já passou por dificuldades na vida Nessas horas Como é bom ter um amigo Do lado E se a gente sabe Que esse amigo Existe É uma pessoa É um espírito Como nós somos A gente cria Às vezes Uma imagem de Jesus Como uma coisa etérea Uma coisa Metafísica Totalmente fora Não É uma pessoa E que Foi extremamente acessível Enquanto esteve aqui Então se a gente entender Que nessas horas Se a gente consegue Se comunicar com ele Pelo coração Sentir Né Esse carinho A gente fortalece Para as dificuldades E a canção É muito bonita A gente vai cantar aqui agora Se tens fé Não te aflija A noite escura O coração Ao coração Que a lágrima domina Ele estende Amoroso A mão divina E abre as portas E abre as portas Da paz De miséria E ruína Acende Nova estrela Matutina Na esperança Sublime Que perdura Se a crença viva Te dirige os passos Sob a carícia De celestes braços Receberás Receberás O pão A luz O abrigo Alma A cruz Que te ampara E regenera E envolvendo Te em santa Primavera O mestre O amado Seguirá Contigo Seguirá Contigo 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 Se tens fé É É Jesus Conosco O tempo Todo E como seria A voz Do mestre Como chegaria Para nós Exatamente A voz do mestre Ela se faz Pelos próprios ensinos Então essa próxima canção Também composta Pelo Eduardo Barreto Ela fala No momento Das nossas dificuldades A gente pode se lembrar Também do que foi dito Por Jesus E só nisso A gente já pode encontrar Uma consolação Encontrar forças Para seguir Eu acho bem interessante Que nessa sequência A gente está vendo Olha Tem que pensar em Jesus Para que a gente Fique bem E quem é esse Jesus Que faz tão bem Para nós Ele é a luz do mundo Então a gente Precisa conhecer Esse homem Não podemos mais Pensar em Jesus Como um ser Que está tão distante A gente precisa Trazer Jesus Para nós Imagina Ele quando veio Ao mundo Ele queria Implantar O reino de Deus Em cada coração E há mais de Dois mil anos E a gente ainda Teima Em buscar esse reino Em outros lugares Então olha Quanta coisa A gente ainda tem Para aprender Não é? Porque Jesus está contigo Jesus tem que estar contigo Tem que estar Com cada um de nós Para que a gente Possa seguir adiante Buscando a paz Buscando a alegria De viver Buscando aquilo tudo Que ele veio Com muito carinho Com muito cuidado Com muita atenção Para que a gente aprendesse E aí fica Você vê A gente tem Músicas que falam Sobre isso A gente tem A doutrina espírita Que nos explica O tempo todo O que é Jesus Quem é Jesus E a necessidade Que a gente tem dele Então vamos agora Ouvir a voz Do mestre Pelo menos isso Eu vou até pedir licença Só por conta Do seu comentário Que eu achei muito interessante Eu acho que dá Para cantar mais uma Além dessas duas Que faltam Não dá? Cabe, né? O tempo está É que tem Uma das canções Que estão na palestra Que é da Rosália Romão Que se chama Prece da Esperança Ela fala um pouco Sobre isso Que a gente tem Uma incerta invejinha Daqueles que tiveram Ali tete a tete Com o homem Provavelmente nós Não estivemos, né? E essa música Ela fala Ela fala assim Então é a Prece da Esperança Prece da Esperança Peguei pessoal De surpresa aqui É Senhor Anseio Por te encontrar E conversar contigo Dizer o que penso E sofro Por isso ensina Me a te ver Em cada instante Do dia Em cada face Que eu encontrar Em cada olhar Dirigido a mim Em cada voz Que eu escutar E no aperto Das mãos Do vento Que toca A minha face Na água Que serve No sol Que aquece Na noite Que silenciar Pois tu és Minha paz Pois tu és Minha paz Essa música repete Mas acho a sacada Muito interessante Você encontra Jesus No próximo A doutrina cristã Ela é voltada Para a relação pessoal Sua melhor forma De homenagear Jesus Não é cantar sobre ele Não é falar dele Não É você amar E servir ao próximo Isso que ele sempre Deixou muito claro Pois é E ainda tem o seguinte Nós falamos Jesus contigo Jesus está conosco Mas agora A gente tem que correr Atrás e estar com ele Porque é o mais difícil Ele já está com a gente Há muito tempo Agora a gente trabalhar Para estar com ele A melhor forma De estar com ele É estar com o nosso próximo Aprender a amar O nosso próximo Não tem presente melhor Ele deixou isso Tem uma canção que eu canto Que a gente não vai colocar aqui Quando eu canto Dor e confiança Dona filha Que ele fala Ele deixa isso Olha Quando tiveres feito isso Pelos mais pequeninos Você está fazendo pra mim Vamos lá então A voz do mestre Ela é assim Quando a sombra Da noite Cobrir os teus sonhos E a dor Fizer morada Em teu coração De mais alto Vibra ainda A voz do mestre divino É suave o jugo E leve o meu fardo E de amar Uns aos outros Como eu Vos amei Os aflitos E cansados Vinde a mim E vos aliviarei Quando a sombra Quando a sombra Da noite Cobrir os teus sonhos E a dor E a dor Fizer morada Em teu coração De mais alto Vibra ainda A voz do mestre divino É suave o jugo E leve o meu fardo E de amar E de amar E cansados E cansados E cansados Vinde a mim E vos Aliviarei Com o tempo Todos passam A entender Que Jesus É nosso irmão Porque em várias Religiões Cada um Verifica de uma maneira Inclusive Acha que Jesus Também é Deus Mas nós sabemos Que não Nós já conseguimos Assimilar isso Então já que Ele é nosso irmão Mas também é divino Porque ele vem Com algo Já além de nós Porque ele já conseguiu Passar por muitas coisas Então vamos lá Por que então cantar agora Divino irmão Essa canção também Foi uma Foi o nosso Alan Filho Foi muito feliz Porque eu estava falando Sobre essa questão Da distância Você colocou Jesus Existe uma distância Do ponto de vista Evolutivo Tão grande Que a gente poderia Até confundir Mesmo chamar de divino Mas do ponto de vista Pessoal não E quem será Que dá essa distância Ele ou somos nós E nessa canção Agora ele mostra Quantas formas Como nos referimos A Jesus Dando essa distância Rabi Mestre da luz Chamado Jesus Rei dos judeus Filho de Davi Cristo redentor Emissário do amor Gordeiro de Deus Assim o mundo Conhece seu nome Assim eu Homem Tento te encontrar Falta-me vê-lo Além de um modelo Falta-me vê-lo Falta-me vê-lo Como um irmão Como um irmão Verdade Verdade E ele como nosso irmão Um dia nasceu Encarnou aqui na terra Aprendeu Trabalhou Ensinou E fez várias coisas E como ele nasceu E demos o nome Para esse dia Natal Por que não falar Desse Natal Mas a gente também Tem que lembrar Porque Natal Não é só no dia Que Jesus nasceu Não é verdade É Como a gente comentou Nesse espírito Que a gente percebe Nas pessoas Nessa época O ideal é que se Multiplique durante O tempo inteiro Porque a fome Não escolhe dezembro A necessidade do próximo Ela é o tempo todo E essa canção Do Eduardo Barreto É uma das O Eduardo é genial É uma das mais felizes Que eu vi que ele fez Porque nos toca Um pouco mais Sobre o verdadeiro sentido Do Natal E acredito Que a gente Precise cantar Essa música Muitas vezes Para a gente Acreditar nisso Porque as pessoas Hoje as crianças Estão crescendo Achando que Natal É Papai Noel Quando na verdade Papai Noel É só mais um Que faz parte Do Natal E aí é bom Que a gente cante Bastante isso Para aprender E para sentir Jesus Jesus não é Aprender Não é ensinar É sentir Né Vamos lá Se o coração Hoje quer festejar Festejar É hora de ouvir O silêncio E pensar O que tenho dado Como tenho amado Quanto já fiz Perdoar Tudo é canção Nesse dia de luz Que fale mais fundo O sentido da cruz Que me serve o guinhão Se há miséria Demais Rondando a minha Paz Se brilha o sol E há flores Do caminho Posso ainda assim Dividir Compreender Consolar E servir E onde existir Gente triste A chorar Ali Mais que nunca É preciso Cantar Abraçar Esse irmão E sorrindo Dizer Amigo Amigo Amor Amor Você Se brilha O sol E há flores No caminho Posso ainda assim Dividir Compreender Consolar Consolar E servir E onde existir Gente triste A chorar Ali Mais que nunca É preciso Cantar Abraçar Esse irmão E sorrindo Dizer Amigo Amor Você Amigo Amor Você Você Amor Você Amor Amor Nossa que mensagem linda né Infelizmente chegamos ao final do nosso programa E queremos as despedi-las Sardinha Queridos muito obrigado pelo convite pela oportunidade de estar aqui novamente Um Feliz Natal para todos de muita paz em 2020 de muitas realizações espirituais acima de tudo Professor Eu faço minha as palavras do Sardinha que desejou a vocês essas coisas boas que a gente ainda precisa ter e necessário que tenha Muito obrigado a vocês e até a próxima semana Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas Nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www rádio rio de janeiro ponto am ponto br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta irmão José Jesus foi injustamente perseguido preso e torturado morto numa cruz uma vida em quase tudo tão semelhante a tua Falta-te no entanto tudo fazer do modo como ele o fez Meus irmãos o Natal está chegando Vamos nos preparar Sejamos o presente na vida de alguém e comemoremos o nascimento da luz Que nosso Mestre Jesus nos fortaleça nos trazendo ânimo e esperança tolerância e paciência e coração puro de criança E que ele possa renascer em nossas vidas e que nós possamos seguir o caminho certo que ele nos indica Feliz Natal e que o Natal se torne todos os dias em nossas vidas Assim sendo, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro